Música 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 Boas pessoal daqui que fala portuga e eu estou aqui no District 187 Eu acho que é isso e estou aqui com Dois amigos, apresenta até aí um de cada vez Iiii E aí galera Beleza? E aí pessoal, beleza? Se vocês não falarem o vosso nome né? É, eu sou o Luiz Eu sou o Gabriel Meu amigo já levou um Cadê o português? Eu ia levar na Porra, não enquanto ninguém meu Todo mundo não está me dando spawn, cara Oh, ele pergunta se pode falar o canal dele Fala que não, propaganda não Ah que susto, que susto, que susto, que susto, que susto Ah o cara quer fazer propaganda no teu canal português Não, deixa eu estar Não fala mal mesmo Então tá, pois eu falo o meu também Pera ai Pera ai Pera ai O que veio? Pera ai O que aquele é? Pera ai agora eu te encontrei eu te entendi eu te encontrei por tudo eu acho que não tem o que você demorou para atirar neles agora eu te encontrei por tudo só que você tá com a sniper não vai reto, não vai reto com nada, não vai reto com o perigo deixa eu mudar aqui também por mim eu só jogava sniper, você que eu tô com 20 fps, 26, 33 fps, 30 agora ficou 32 ficou lá parado, 32 beleza só quando é um mês é que vai para 31 ah, isso daí meu time tá ganhando eu tô negativo ficar positivo você vai perder, portuga? pois vou, eu já não joguei isso daqui há bastante tempo af eu sou muito ruim sem sniper, vou ter que pegar vou ter que dar uma seu migo nesse ano, você tá aí tá aqui comigo se você pegar ele, ele vai te matar, ele é muito ou não peraí, onde é que tu estás mesmo? eu tô aqui cara, tô aqui nesse lugar aqui sem ser costa não me achou ainda cara, opa dois, era dois dois contra um eu te dei um tiro na perna, eu te dei um tiro na perna nossa, esse teu amigo é muito hacker cadê você, portugues? já te achei cadê você, portugues? já te achei já te achei morreu na sniper não, morri na facada, o cara tava um bocadinho distância de mim, né? é, 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 é mesmo? sim, sim, ele se matou errei ah, eu vou ter que pegar outra arma, ou portugues apelão, por que você não vem de sniper cara? Por que não? O mapa é bem curtinho e de Sniper é muito difícil. Só depois é que eu vou. Se eu morrer agora eu vou de Sniper. Bom, vou já até aqui meter Sniper. Pronto. Já tá. Tá, agora eu tô sem ela, mas eu vou pegar ela. É que esse mapa que eu acho massa né Sniper. Mas se tiver todo mundo Sniper. Ao TZ que é todo mundo Sniper. Fiquei com 27. Fiquei com 27. Todo mundo Sniper, Gabriel, sem vir apelar cara, se você vira. Tá bom, tá bom, tá bom. Sem trocar também arma. Tá bom, vou só com Sniper. Eita. Oh, o teu amigo tá de shot, né? Vai serra. Sério? Yep. Olha que pau no cu. Eu vi-lo agora mesmo aqui a passar por aí de mim. Ó. Matei. Boa. Errei. Pronto. Pronto. Quem tá aí a falar, meu? Eu tô, eu tô, eu tô. Todo mundo fica em silêncio no vídeo. Tá louco, hein? Não tem assunto? Você que não tá a escrever, C, M e... Vamo, portuguinha. É que o A veio lá do... Morreu? Ah, eu tô atingi. Eu tô atingi. Eu tô atingi. Eu vi sangue. Tá louco. Você tá indo de marchada. O cara vai apelar pra faca, hein? Ele avisou ali. Se você ver ele jogar na faca, você tá ferrado. Cara, eu sou muito nobia. Eu não acertei. Olha, começou a apelar na faca. Tá aqui dois jogadores, meu. Ah, fi, portuga, como você não morreu? Se mata, Portugal, com a granada? Não, o tio se mata, vai ficar pagando de noob. Só pra ficar com mais vida, não? O teu amigo te matou? O teu amigo se matou? Se pagou de noob. Ah, tá de hack. Tá louco? Deu um tiro. Tudo bem que foi headshot, mas deu um tiro. Ah, não, por trás, meu. Pistolinha. Eu te dei um tiro, português. De sniper, se não morrer, ele completou. Ah, eu vou morrer na área de pistola. Errei o tiro, vou morrer. Volta. Não morreu. Ah, você tá com quanto de HP? Sete. Sete, porra. Errei o tiro de sniper. Porra do seu amigo, meu. Tá sempre aí de pistolinha. Salvei, português. Salvei. Ah, não tenho mais cara nada. Peraí. Que negócio, cara? Aquilo? Nossa, que hack. Esse cara, ele é, ele é pro. Este jogo aqui, tipo assim, eu gosto, até, até é bacana, mas já, os donos, os donos, este, os donos criarem este jogo aqui. Ah, não sei, eles não fizeram qualquer coisa certo, porque há muito hack para aqui. Muito mesmo. A maior parte das pessoas que jogam isto daqui já estão, ah, diamantes, sei lá, como vocês chamam isso. Eu deixei de jogar um bom tempo, este jogo aqui, por causa que tem muito hack mesmo, tem muito mesmo. Sim, sim. É muito raro de encontrar alguém sem hack mesmo. Eu, eu não tenho hack, sai dessa. Ah, sai, só sai, ganhada. Não, 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 não. Não, não, não. Ah, pensa que fosse tudo que você já tinha matado, deu. Ah, eu queria estar aí, perguntar uma coisa, vocês depois querem, tipo assim, eu não sei. Vocês têm MTA? Take that. Eu não. Eu tenho. É que eu tenho um colega que não fica muito tono e eu queria gravar o MTA, modo DAZ. Vamos. Vamos, vamos tentar depois. Uhum, depois vamos. O que que é, sério, o que que é MTA, velho? É GTA? Sim, é GTA. Já acabou, 10 minutos. Só que é o Sanders que eu tenho, do Sanders. Olha, subi de nível, boa. Ah, aspirou tudo minhas armas, velho. Vai gravar mais uma, velho? Não, é, porque fica assim, porque fica com 20 minutos o seu vídeo, estás a ver? Sim, 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 sim. Esse vídeo ficou bem, massa. Ficou, nem vou falar. Despedem-se aí um de cada vez. Tchau, galera, é isso aí, valeu. Obrigado pelo, pelo, por te desviver. Obrigado. Isso aí, isso aí, falou, galera. Adeus. Acho que não ficou. O vídeo. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Já está ali, se vocês quiserem, vão lá no canal dele. Mas, ó pessoal, eu hoje vou tentar também gravar mais um vídeo ontem. Um vídeo de ontem, vocês virem lá, eu meti no dia 26. Que é hoje, né? Eu estou gravado dia 26 e vou meter o vídeo dia 26, já. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Deem like mais favorito. E fui. Hoje não tenho nada para dizer, mesmo, de importante. Então, fui.